Olá, eu vou falar hoje, vou ensinar na verdade, afinação com afinador eletrônico do próprio violão. Nesses violões folk, hoje em dia, a grande maioria deles vem com um afinador embutido nele, que é um visorzinho aqui, que mostra as notas, e também a equalização, essas bandas aqui de equalização, que tem o médio, o grave, o agudo, o tribal, essas coisas, que numa próxima videoaula eu posso explicar um pouco melhor como funcionam essas bandas aqui de equalizações. Mas hoje eu vou falar de como se afina, né? O afinador está aqui, só que a pessoa tem que saber usar. Bom, primeiro você tem que saber o nome das cordas, tá? A primeira corda, vou dar um exemplo com a primeira corda, que é a corda Mi. Então a corda Mi, que é essa corda aqui, a primeira corda do violão, contando de baixo para cima, né? É a corda Mi. No visor do afinador, ela não aparece como Mi, ela aparece como letra E. Vai aparecer o E, ó lá, vai aparecer o E, tá vendo? Tá? Então olha só, agora vamos desafinar para vocês terem uma noção. Quando você toca a primeira corda, o afinador, ele ainda não identificou, ó, aqui tá desafinado. Tá desafinado, tá no D, tá desafinado no D, ou seja, essa corda ela está em Ré. O ponteirinho, ele tá apontando para lá, significa que ele tem que vir para cá. Então eu vou apertar, para o ponteiro continuar subindo, até ir para o E. Ó, chegou no E, ele detectou que essa corda é o Mi. Eu continuo apertando, até ficar verde. Está afinada essa corda. Se ela tivesse assim, tá desafinado, pra cima, né? Passou do Mi, né? Um microtom, algo do tipo. Então eu vou descer, até chegar no E. O que não pode acontecer é o seguinte, por exemplo. Eu tô numa tonalidade dessa, tô no Fá. A gente sabe que um Fá, se você não sabe, numa próxima oportunidade, alguma videoaula, eu posso falar de intervalos. É só a galera pedir aí no Facebook, tudo, toque arte. O Fá, ele vem depois do Mi. Dó, Ré, Mi, Fá. Então se o afinador tá detectando o Fá, e você continua apertando a corda, o que vai acontecer? A corda vai estourar. E até você virar o próximo Mi, é uma oitava acima, não entra, né? Então se tá aparecendo um Fá aqui, ou alguma nota que venha depois do Mi, você tem que descer. Aproxar. Até chegar no Mi, é até chegar, ele ficar no meio, o ponteirinho, e com o visorzinho verde. Assim está afinado. Você faz assim com as demais cordas. Quando a corda começa a ficar muito velha, muito desgastada, ela tem uma validade, é lógico, ela começa a dar uma oscilada. Então bate no verde, aí dá uma triscadinha pra um lado e pro outro. Isso é normal quando a corda é velha. Quando a corda é novinha, eu acabei de trocar, né, no vídeo anterior. Quando você bate na afinação, bateu no Mi, ele fica certinho no verde no Mi. Tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer pedido, pode marcar aí no Facebook. A gente tá sempre lendo aí o recado da galera. Obrigado.